Ô comédia, tá pensando que acabou? Acabou não, tá? Então segura, segura mais uma brava do GL Relíquia, segura, vó! O Domingo é pra falar, tu não confunde o papo, só ficamos uma vez, não somos namorados É um lance, ser romance, não pode se apaixonar, vem pra minha casa, que hoje vai rolar Da fuga no pai na mãe, pra gente poder curtir, mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Da fuga no pai na mãe, pra gente poder curtir, mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Da fuga no pai na mãe, pra gente poder curtir, mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Mozão, fica aqui, mozão, fica aqui, mozão, senta aqui, mozão, senta aqui E a natividade, vai fazer um patrão, que o JL Relíquia tá chegando, hein E é só lançamento bolado O Doguinha vai falar, tu não confunde o papo Só ficamos uma vez, não somos namorados É um lance, sem romance, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Mozão, fica aqui, mozão, fica aqui Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri